Olá combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os desdobramentos e o possível ataque por parte de Israel a região de Rafa ali na faixa de gases. Mas antes de iniciar, eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinaz, o militar da reserva da marinha. E esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, se quiser nos ajudar, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, comente e pode nos ajudar também com super sticker ou super chat. Dito isso, vamos ao assunto de hoje. O que está acontecendo é o seguinte, Israel está numa situação meio complicada porque eles precisam retalhar, quer dizer, fazer a contra-retaliação do Irã na verdade. Israel começou esse embrólio atacando a embaixada do Irã em Damasco, na Síria, o Irã bombardeou Israel e agora os israelenses querem ir para cima do Irã. O Irã já avisou que se vier vai ter chumbo trocado, eles vão atacar de volta. Então o que está acontecendo? Provavelmente os Estados Unidos devem ter pressionado muito Israel para não atacar o Irã, mas liberaram para o ataque a Rafa, o que vai ser uma tragédia humanitária. Ninguém tem dúvidas a respeito disso, Rafa é esse enclave aí situado no sul de Gaza, em que está concentrado a maior parte da população palestina. Vai ser mais um banho de sangue. Tacitamente, o que o presidente Joe Biden fez é dar licença para matar para Israel. Bom, o problema todo é que as coisas não vão ficar só por aí. Provavelmente, muito provavelmente, o Hezbollah ao norte deve intensificar a pressão sobre Israel. E o que é pior? Não dá para saber se uma vez que Israel elimine Rafa e talvez consiga destruir a capacidade operacional do Hamas em Gaza, se o Hezbollah vai parar as suas operações. A gente acaba duvidando muito disso. Esse conflito em Gaza, pode ser que ele tenha um desfecho militar agora. Isso é uma possibilidade. Mas, politicamente, diplomaticamente, em termos de imagem, Israel fica numa situação bastante difícil nos próximos meses e anos. Por quê? Porque a população internacional, a sociedade aí fora, condenou as atitudes de Israel e a revolta palestina, eu não penso que vai acabar. Ela pode ficar sufocada por um tempo, mas ela não vai acabar. Fora o fato de que o Irã quebrou um precedente. Eles atacaram Israel. Nada impede que venham fazê-lo de novo. O problema todo, o pessoal fala que Israel pode bombardear as instalações nucleares do Irã. E o Irã também pode bombardear a única instalação nuclear que Israel tem. Esse aqui é o problema. O pessoal não vê que é um negócio, é uma troca. Eu acho muito mais fácil o Irã causar um problema para Israel com mísseis do que o contrário. O Irã tem uma força de mísseis muito grande. Mas isso tudo, todo esse sobressalto, ele vai fazer com que nos próximos dias, a gente deve ter no sábado a votação da ajuda militar para a Ucrânia, Israel e Taiwan. Das três, a certa mesmo é Israel. O resto a gente não sabe. Taiwan, no momento, não é tão prioridade assim. A Ucrânia é uma coisa que eu acho que os parlamentares têm muita desconfiança. se esse dinheiro vai ser efetivo, então a gente não sabe como é que isso vai se comportar. Mas o dinheiro para Israel, com toda a certeza, deve sair em detrimento do contribuinte americano, que leva uma vida bastante difícil para pagar por essas guerras. Eu não sei como essas pessoas acabam não se revoltando. Porque você está, na verdade, pagando, usando o seu dinheiro para financiar guerras. Mas, enfim, é do jogo isso. O fato é o seguinte, o que vai acontecer no momento? Olha, Israel desviando as atenções para Rafah, se o Hezbollah aumentar muito a pressão no norte, Israel não vai ter as mãos livres para fazer tudo o que quer em Rafah, porque ele vai precisar colocar tropas no norte do país para conter o Hezbollah. Por outro lado também, o que está acontecendo é que o Israel está gastando muita munição e está demandando bastante dinheiro, os Estados Unidos aqui pagam essa conta. E eu não sei como é que as fábricas, as fábricas de munição estão reagindo a isso. Eu lembro que essa semana tivemos dois incidentes esquisitos. Tivemos um incêndio na fábrica de Scranton, nos Estados Unidos, uma fábrica de projetos de artilharia, projetos da Shell de artilharia, do cartucho de artilharia de 155 milímetros, pegou fogo. E agora uma fábrica da BA também no Reino Unido, que fabrica armamentos, também pegou fogo. É bastante suspeito esses acidentes aí. Mas eu não sei se vai ter impacto na produção de armas, a gente não tem condições de dizer isso. Mas a demanda de Israel e da Ucrânia é muito alta. Eu penso da seguinte forma, a gente vai ter que acompanhar esses próximos dias aí, porque hoje, que é quinta-feira, está sendo votado no Conselho de Segurança da ONU, a adesão da Palestina. A gente não sabe se vai passar ou não. Em paralelo, sábado tem a votação também do dinheiro para Israel e a Ucrânia. Então, essas votações, elas são bastante decisivas. A Palestina, ingressando na ONU, muda muita coisa aí. Muda, inclusive, o status de Israel. Fica uma situação bastante complicada. E o dinheiro para Israel, lógico, vai dar um fôlego para o país continuar a guerra, entrar no seu sétimo mês de guerra aí. Mas eu penso assim, com relação a esse dinheiro, eu não sei como é que vai ser o condicionamento para a Ucrânia. Primeiro, se vão aprovar os 60 bilhões. Segundo, também, se esse dinheiro vai vir todo de uma vez. Porque o que o pessoal pode fazer é o seguinte, é condicionar o envio desse dinheiro em etapas para ver como é que as coisas vão funcionar. Porque na Ucrânia, a situação militar se encontra muito ruim. Para Israel, não. É emergencial, não tem como. Se não liberar esse dinheiro aí, Israel vai ficar numa situação bastante difícil. Eles estão perdendo muitos ativos. A gente nota que a preferência do Hezbollah nos seus ataques é para instalações de radar de Israel, que são caras difíceis de repôs estratégicos. E também baterias, baterias antimísseis. O Hezbollah tem conseguido atingir, além de quartéis e uma série de outras coisas. Não está sendo fácil. E não há nenhuma garantia que isso vai acabar. Mesmo que Israel liquide a fatura em Gaza, a gente não sabe se essa campanha do Hezbollah vai acabar. A campanha dos rutis, né, continua. Já atacaram mais de 100 navios. Estados Unidos gastou em 6 meses 5,1 bilhões de dólares. E o problema é persície. Ou seja, a gente tem o Oriente Médio hoje, que ele está no edge, no limite. As coisas não saem do lugar. É um desperdício de vidas, de dinheiro e de prestígio. Então vamos ver como é que as coisas vão se comportar agora. O Netanyahu disse que vai atacar Rafa. O Biden já autorizou. Esse ataque seria aí... Ele teria autorizado o Netanyahu para evitar que Israel atacasse o Irã. Mas nós não sabemos o seguinte. Se Israel vai cumprir isso. O que ele deve atacar Rafa é quase que certeza. Se ele vai cumprir a promessa de não atacar o Irã, nós não sabemos. O que nós sabemos é que se ele o fizer, provavelmente o Irã fará uma retaliação pesada.